Amaro, 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 Amaro. Amaro, Amaro. Amaro, 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 Am o que você acha que ele tem a ver do que ele tem? o que ele tem que ter lido? oh ele tem que ter lido, ahahahahaha o que é que ele tem a ver? o que o que ele tem a ver? ele tem que ter que ver? o que ele tem que ter feito? pode sim, pode não queira você não pode para para ver o quão não tem nada é que você pode ver Uno é um pedido, né? Também no dolovão. O que você faz? Faculsionar! Ok! Um perto de nós! VGo! É tudo que você pode experimentar. Então, vamos lá. O dia, dia que relato O daquino Alguém, né? Olha aqui em garrafa, 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 né? You mais um não está comprando estão podendo tu quero Midas ou acrílicas você vai abrir não pode correr para você elevado knees não é? 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 O que é isso? Não tem que ficar mal, tem que ficar mal. Mas o que é isso? Já, por aqui não, por aqui não... Vamos lá! Amém. E aí